Eu, dentro dessa relação que fiz lá e tal, exemplo, eu agitei a Madonna para vir para o Rio de Janeiro agora. Você que está trazendo a Madonna? Eu que estou desenrolando essa parada. Mais uma. E você trouxe a Gisele da outra vez? A Gisele, todo mundo viu. Trouxe, realmente. Foi o que eu falei do vice-gaia. A gente estava junto nessa noite, é que os assuntos são muitos, até acaba se perdendo. Mas a Madonna, eu que desenrolei essa parada para ela vir para o Rio de Janeiro. Eu também fiz a ponte para esse show no Rio de Janeiro acontecer, fui eu que estou trazendo a Madonna. O show da Madonna, você que está arrumando tudo? Eu que estou arrumando isso tudo. E, na real, as pessoas acham... Gente, isso é muito importante. Caraca, a gente já quer só o ingresso. Eu também, a gente não quer falar. Poxa, fechou. Eu vim aqui hoje só para isso. Eu vou querer então também. Isso é mole de se resolver. Eu quero um show, cara. Deixa comigo. Não sei se a gente vai junto. Está legal. E isso é... Eu acho que isso é muito legal para o país. Do mesmo jeito que a gente admira os caras, os caras também têm carinho. Sacou? Pela música brasileira. Lógico. Pela história. A admiração, tudo. E a conquista. Ele escreveu isso. A história de vida dele é incrível. Isso dá um filme. Ele escreveu aquele vídeo que ele fez. Mas a tua história dá um filme mesmo, Naldo. Dá, dá sim. Olha só. Interpretado pelo Bruno Smith. Olha aí, pronto. Está resolvido. Fechou, fechou. Uma romântica com a Gisele Moranguinho vai me matar. Vamos na cara. Qual?